. . Seu bimbe Zegatão, seu bimbe, oxe eu quero saber tão nada de política, mocha. É buquinho, foi todo mundo hoje pro comitê de seu bimbe Zegatão, foi com o padre Maiquinho, com o padre Ureiro, Laranjinha, aí ficou só eu, e a minha prima aqui na fazenda. Aaaaai. Pessoal quer que eu faço, eu sou bem abestalhado, eu sou. É danado, não? A pessoa fica aqui sozinha, sem ter o que fazer, enquanto as meninas estão no comitê de seu bíblio e seu gatão. E eu aqui sem fazer nada. Não, mas eu vou fazer alguma coisa, vou. Oxê! Ai, pra onde, minha prima? Não tá escutando, não. O quê? A carriada. Eu tô aqui sem fazer nada. A carriada do seu bíblio, seu gatão. É, todo mundo foi embora e eu fiquei aqui. Eu quero ganhar dinheiro, menino. Arruma no voto. Claro, porque eu achei que... Eita, com mais dessa política, dessa política era boa, nós deram uma tacadinha. E eu vou ganhar o que com isso? Hein? Eu vou ganhar o que com isso? E tu quer? Pois, velho. Claro, por isso que eu quero ir pra carriada. Ó, prima, eu acho que eu tenho uns 600 conto de papel no meu bolso. O que for, o que tiver no bolso aqui, tu leva. Tu quer isso? Não diga isso, não. Oxê, eu tô dizendo que tá aqui, ó. Mais de 600 conto de papel eu tenho aqui. Meu Deus. E agora? Oxê, agora nós darmos uma tacadinha, né? Ai, tá do nada. Seu bíblio e cegatão trabalhando pelo povo. Ai, tá do nada. Oxê. Ai, teu prima, pronto. Pronto, prima, é aqui, viu? Mas será que ninguém vai nos ver? Oxê, se tá tudo indo na política, Arrumando o voto pra seu bíblio. Peraí, viu? Mas tu tem mesmo uns 600 em papel? Ué, olha e não me faça ficar em vão. Eu tô, deixa eu olhar, viu? É, eu tô dizendo, não tem mesmo uns 600 conto de papel aqui dentro, homi. Primo, primo. Agora, vamos embora, homi, porque agora eu vou botar tudo dentro da urna agora, homi. Acho que eu vou botar no 0800 agora, homi. Eu vou botar no 0800 agora, homi. Eu tô doido pra ir de novo, homi. Vamos ali? Pronto, aí agora. E pra onde? Vamos ali embaixo, que a gente tem que resolver uma coisinha. Ai, tá aí o dato que eu prometi, né? É verdade. Ai, tá fazendo pra cima, pode ir na frente, primo, pode? Ai, tá do nada, homi. Tá carinho boa, do nada, prima. Ai, então chega, eu chego, eu fiquei entre o vestido, né, que disse? E é, agora eu quero saber o que você me prometeu. Oxi, e qual o que eu prometi a tu mesmo? Você não disse que tinha quase 600 em papel no seu bolso? Que tinha o quê? Quase 600 em papel no seu bolso. Ah, mas tu vai querer mesmo? Eu quero. Ah, pois vai, prima. Dá bem uns 600 em papel no meu bolso. Pega aí, prima. Oxente. 150 de luz. 200 de água. Não tô entendendo. Ok, eu não disse a tu que o que eu tivesse de papel no bolso do hotel, eu disse que tinha bem uns 600 conto em conta pra tu pagar. Wow. Olha só. O que oros? Jacob temos邪. Apesar. Hoje, am officers. Ele não disse mesmo. Emissar. Eu disse um primeiro bar. E aí, eu disse.